E hoje é dia de mais um episódio aqui do nosso querido Agro 2 Podcast e hoje estamos aqui com uma ilustre presença feminina, Lara. Sim, isso aí, e bota ilustre nisso. Eu diria que é um dos nomes de maior representatividade no mundo agro. Ficaram curiosos aí, mas antes da gente apresentá-la, vamos subir essa vinheta? Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui começar mais um episódio do nosso querido Agro 2 Podcast e hoje trazendo uma pessoa muito importante e de grande expressividade dentro do agronegócio nacional. Quem que é, Lara? Nada mais e nada menos do que a Bruna Drummond. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Eu estou feliz demais. Mas eu falo duplamente. Uma que sempre quando vem mulheres aqui eu fico muito feliz, porque ainda a representatividade das mulheres é muito pequena. E é muito bom tê-la aqui, porque eu sei que você tem uma voz muito grande no meio do agronegócio. Você tem uma voz muito expressiva e você é uma pessoa que traz muita credibilidade no meio do agro, uma mulher de muita credibilidade. Então eu fico feliz demais por isso, pelo fato de ser uma mulher que está aqui em nossa bancada. E não é para puxar a sardinha para o lado das mulheres, não. É porque realmente eu entendo que é um longo caminho a se seguir. Então toda vez que vem uma mulher aqui para conversar com a gente é uma novidade. O podcast fica diferente, fica mais bonito. Com certeza, sem dúvida, né? Porque só fica essa cara feia aqui e aí vai pesando, né? Tem que ter uma presença feminina também. E ela que é mãe do Henrique, da Nicole e do Dimas. Então eu vou passar a palavra para ela. Bruna, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa. Lara, Pedro, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Espero aí estar trazendo conteúdo bacana para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Ah, eu tenho certeza. Você tem muito a acrescentar. Não simplesmente pelo fato de você estar aí à frente do marketing, do comercial, da agrocria. Mas a sua história, eu acho que é algo que deve ser contado. Porque é uma história que pode inspirar várias mulheres. Porque quem vê essa força toda, essa potência toda no mundo agro, nem imagina que lá atrás você era da saúde. É isso mesmo? É isso aí, Lara. É uma história bem bacana. E eu acredito que todas as histórias são muito bonitas e devem ser contadas. A partir do momento que a gente verbaliza a nossa história, a nossa trajetória, a gente consegue perceber o tanto que a gente já construiu, quantas vidas a gente pôde impactar e a gente se inspira em outras pessoas para saber até onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Então é muito bacana a gente parar e contar essa história. Vale a pena. E aí, Bruna, só para a gente dar um overview, uma visão geral para quem está vendo ou para quem está ouvindo pelo Spotify aqui o nosso episódio. Fala um pouco do que é a agrocria hoje, qual que é a representatividade da agrocria no cenário nacional de agricultura e pecuária. E aí eu quero que você entre na sua história de como é que você foi parar lá toda essa jornada. Então vamos lá, Pedro. Eu brinco que nascemos juntas, eu e a agrocria. Sou filha de um dos sócios fundadores, o Ricardo Cartesini. Então praticamente nascemos aí na mesma época. E a agrocria hoje está com 42 anos. É uma indústria de nutrição para bovinos de corte e sementes para pastagens. Nós estamos presentes aí em quase todo o território nacional e também em três países vizinhos já. Contamos aí com duas unidades Fabris localizadas, uma no Daya e outra em Cuiabá. O Daya em Anápolis, né? O Daya em Anápolis. E a outra no Distrito Industrial de Cuiabá também. Que legal. Estamos aí com grandes projetos para o ano que vem para estar ampliando esse negócio e abrindo outras unidades e também centros de distribuições. O agro não para. O agro não para. É o setor que mais cresce. O setor que mais cresce no Brasil. Mas vamos lá. Você falou que você mudou a sua história, mas como é que você falou também que você começou praticamente... Você nasceu e a agrocria nasceu. Como é que você via essa indústria? Quando seu pai saía para trabalhar? Como que era a sua relação com a agrocria lá atrás? Você ficava lá badecando? Gente, é tão interessante isso. Eu nunca falei para ninguém. Eu badequei já. Mas, quando a gente é criança, a gente tem uma percepção tão diferente das nossas coisas, da nossa vida, dos familiares. E já ri muito com a minha irmã, porque as pessoas, quando me perguntavam, quando eu era pequeno, o que seu pai faz? Vende comida para boi. E assim, a gente consegue... Quando eu fui crescendo, eu comecei a perceber que era um pouquinho maior do que vender a comida para boi. A gente fabrica essa ração, essa comida, né? A gente tem a fabrica. Então, aí você vai olhar que tem todo um porquê, princípios de rastreabilidade, de onde a gente vê essa matéria-prima do relacionamento desde o momento de compra, questão de sementes, que a gente acompanha isso ser plantado, essa colheita. Então, um pouquinho mais além do que vender comida para boi. Um pouquinho mais complexo. É um pouquinho mais complexo do que vender comida para boi. E eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo, das crianças, né? Essa percepção de que não tem noção, não tem dimensão do que a gente faz. Hoje, eu falo para o meu filho de cinco anos, ele fala, mamãe, onde você vai? Ele pede para ficar em casa brincando. E eu falo assim, vou produzir alimento para o mundo. Olha! Então, o que eu quero mostrar para ele é que ele também tem que procurar dentro dele algo que signifique na jornada dele. Para a vida dele ter sentido. O que ele quer contribuir para o mundo que vai deixar ele realizado. Então, eu acredito que a gente tem que começar a mudar essa percepção, porque acho que tudo fica muito mais grandioso, saboroso, né? Passa a ter mais significado na vida da gente. E quando foi que você sentiu no seu coração que nem sempre você esteve presente na agrocria? Então, quando é que foi que você sentiu no seu coração? Eu falei assim, não, eu acho que eu estou olhando a agrocria diferente. E, Lara, mas tem uma história também que ela estava me contando que o pai dela não queria que nenhum dos filhos trabalhasse na agrocria também. E por que que seu pai tinha? Isso. Pouquinho antes disso, desde os 15 anos, eu fiz estágios na agrocria nas férias. Esses dias contei... Isso no ensino médio? Ensino médio. Contei para o Bruno Mendonça, o doutor Bruno, e ele riu muito de mim. Ele falou, Bruno, achei que você sempre, desde que você nasceu, você estava programada para vir para a empresa, fazer carreira, que você disse que você fazia estágios na agrocria nas férias de janeiro, e aí eu brinquei com ele, era uma estratégia dos meus pais para eu, durante as férias, sair de noite, todos os dias, mas voltar cedo, porque no outro dia eu ia trabalhar. Era uma estratégia para segurar um adolescente. Não era a estratégia de sucessão familiar. Não, era outra, essa era outra. E o Bruno riu muito, e falou, sempre tive a impressão diferente. Eu falei, não, era uma estratégia para adolescente. Inclusive, vou mandar um abraço para o Bruno. O Bruno está convidado para vir aqui no nosso podcast também. E é isso aí, Bruno. E aí, eu sempre cresci, e a gente vê que a sociedade passa por essa transformação de mentalidade, de maturidade de negócios, né? Acredito que eles nunca pensaram. Meu pai e o doutor Gilson começaram a empresa muito jovens, e nunca pensaram que poderia ir 10, 20, 30, 40 anos, né? E, recentemente, num evento, eu ainda trouxe para eles algumas coisas. Como a gente constrói uma agrocria de 80 anos. Então, são coisas que vão acontecendo tão espontaneamente, que, de repente, a gente não percebe. Então, nós crescemos, todos os filhos dos acionistas, ouvindo, por favor, cresçam, façam qualquer curso, desde que não seja um curso relacionado à empresa, para que você jamais venha trabalhar aqui. E por que essa intenção deles de jamais? Eu entendo, e eu entendo o que eles queriam dizer lá atrás. Eles queriam manter a sociedade dos dois. Uma empresa familiar, onde você traz mais pessoas, isso tem conflitos. Por isso, o tema sucessão familiar, né? Mas igual... Empresas familiares é tão em alta hoje, né? É, hoje... Porque é relacionamento. É sempre empresa, relacionamento, né? Independente se seja sócio da família ou não, a dificuldade é o quê? Aqui, o da família é mais difícil você demitir, né? Isso, tudo é mais difícil, tudo é mais delicado. Então, trabalhar o assunto família dentro de qualquer negócio é mais delicado. Então, num primeiro momento, essa foi a ideia deles, para blindar a empresa de desavenças e blindar o relacionamento dos dois. É totalmente compreensível. Totalmente. E, num segundo momento, as coisas mudaram. Eu fiz fisioterapia, me especializei em acupuntura, depois me especializei em ventilação mecânica, trabalhei em UTI. E comentei com o Pedro que, num certo momento, eu falei, mas, gente, isso está errado, né? Eu amo a minha profissão. Mas eu fiz aquele olhar de... Você chegou a atuar mesmo em UTIs? Sim, sim. Mas eu fiz aquilo... Eu tive consultório onde atendi acupuntura, mas eu fiz aquela pausa, assim, de reflexão, de gratidão. Eu tive tantas oportunidades na minha vida, tantas oportunidades de estudo. Tudo isso veio da empresa, né? Do meu pai poder me oferecer isso. E a empresa acaba com ele, ainda que ele seja jovem. Como isso continua? A gente começa a parar e observar o mundo, porque aí eu já era mãe. A gente começa a ter um outro olhar, né? Sim. E foi quando, então, depois de muita busca do que fazer, eu escolhi fazer direito. Eu pensei... Já pensando que você poderia contribuir para a empresa. Eu deveria contribuir com a empresa, se eu optasse por não ficar lá, eu poderia seguir uma carreira jurídica, fora da empresa, de maneira que eu poderia conhecer do negócio e contribuir. Então, fui, fiz direito, já com dois filhos na época e acho que eu guardei numa caixinha a ideia de que eu pensei em ir para lá no momento. Quando foi perto do final do curso, porque curso com filhos, ele é mais longo. Sim, sim. Ele dura um pouquinho mais. Desafio, no seu caso, é triplicado, porque são três. Ele durou um pouquinho mais os meus cursos. Eu recebi um convite de uma grande amiga, doutor Márcia Póva, de fazer um estágio no escritório do pai dela. Nessa época, minha irmã e meu irmão já estavam na agrocria. E a minha irmã falou para mim assim, por que você não vem fazer estágio pelo IEL? Sua irmã é psicóloga, né? A minha irmã é psicóloga, trabalhava no RH. E ela falou assim, a gente tem estagiários pelo IEL e a gente precisa deles na indústria. Por que você não vem? A gente te contrata. Então, eu fui, dei entrada em toda a papelada e fiquei na agrocria dois anos como estagiária do IEL. Que legal! Cumprindo todo o protocolo, recebendo como estagiário. Só explicar para o pessoal aqui, Bruna, rapidinho. IEL, pessoal, é o Instituto Evaldo Lodi, que é uma empresa que faz, digamos, o intermédio aí entre empresas que precisam de estagiários e pessoas que procuram estágio. E a IEL tem um amparo legal, tem todo um incentivo, né? Enfim, só para explicar para o pessoal. Aí tem a papelada que tem que preencher o que eu produzi naquele período com a assinatura do advogado responsável. Você não teve, então, nenhum benefício, nada, nenhum tratamento diferenciado. Você passou por todo o processo. Ser filho do dono, gente, é tão difícil. Eu acho que a responsabilidade é maior. É pesado. E aí foi quando eu entrei, então fiquei ali dois anos como estagiária do IEL. Ao final desse processo, eu fui contratada como seletista. Você desempenhou muito bem o seu papel e aí você ganhou a vaga. Ganhei uma vaga, fui contratada. E, então, eu passei por diversos departamentos dentro da empresa desde então. Então, comecei no jurídico e passei pela cobrança, pelo contas a pagar, passei... Enfim... Foi um trainee, quase. Eu brinco que eu não passei por poucos departamentos. Não passei ainda pelo TI, pela contabilidade. Você passou pelo confinamento lá? Se vi trato para boa e essas coisas? Depois, depois. Depois eu passei lá. Então, faltou um... Praticamente, eu rodei a empresa inteira, rodei no DAI, a transporte... Mas isso aí você já estava se preparando para algo maior ou foi o acaso? Foi acontecendo. É interessante porque foi acontecendo e, de repente, a gente percebe... E o Covid trouxe isso, né? Tudo pode acabar de um minuto para o outro. Tudo pode mudar. E aí? E a gente tem tido um grande desafio na Avenida Castelo Branco, que é onde fica a matriz da Agrocrin Goiânia. Agrovia. É a Agrovia. A Agrovia hoje tem um grande desafio porque muitas empresas lá são da idade da nossa empresa e temos aí um comitê e discute-se muito isso. Muitos deles não têm sucessor, os filhos não querem suceder, ninguém quer assumir e as empresas estão fadadas a acabarem. Então, tudo isso vem despertando o interesse para que a gente faça algo diferente. E eu fiquei por paixão. Eu falo que eu fiquei por amor ao negócio. Acho que é isso que move a gente, né? Porque deixa de ser trabalho. Foi um conjunto de coisas, então. Você entende que foi várias coisas que te motivaram, além da paixão pelo trabalho, você tem esse amor pela empresa e você viu a necessidade de continuar. De continuar, de cuidar do que é meu, né? Do meu, quando eu falo meu, da família, da família, meus pais, meus irmãos. Mas me conta aí, e hoje você é diretora de relacionamento da empresa, não é isso? Isso. Hoje eu ocupo o cargo de diretora de relacionamento, passei pela gerência comercial e marketing antes disso. E tem sido um cargo muito bacana, onde eu consigo estar realizando outras ações importantes para a empresa. Tem sido uma experiência muito bacana, muito engrandecedora. Que bacana. E à frente disso, quando você muda, você sai do jurídico, sai de todos esses setores, aí você nos contou aqui no backstage que você assumiu algo que estava, um setor que estava temporariamente desativado, que era o setor de marketing. É isso? Exatamente. E como é que foi desbravar isso? Você era um setor que estava ali fechado? Hoje deve ser um dos mais importantes, sempre, na empresa. Eu tive uma aula recentemente, eu terminando agora a especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e numa aula com o professor Bruno sobre estratégias de marketing, ele trouxe um corpo humano e perguntou, cadê o marketing aqui? É o coração? É a cabeça? Ele falou, não. Todo sistema circulatório, todo sangue que circula no corpo, esse é o marketing de qualquer empresa. É a alma do negócio. Então, ele começou ali impactando a gente. Qual a importância disso tudo? Então, eu vejo que o Covid trouxe isso para todas as empresas, a importância da empresa levar a mensagem dela para o público. E na agrocria, a gente tinha um departamento, a empresa vem crescendo, profissionalizando, passamos por uma, estamos passando por uma fase de profissionalização muito grande. Isso, eu imagino que é obra sua. É obra de todos nós. Eu imagino que essa sementinha... É obra de todos nós. É, porque eu vejo assim, você fala muito sobre o conhecimento, da importância do conhecimento, até para perpetuar. Mas você sabe por quê? Porque eu entrei num negócio, num ramo técnico, onde eu não tenho formação técnica. Então, a minha necessidade, a minha é pessoal, as pessoas brigam muito comigo que eu me cobro demais. Mas eu tenho uma necessidade, uma busca muito grande por conhecimento para que eu consiga também contribuir. Tenho grandes mestres e doutores técnicos. O que mais eu posso fazer pela empresa além do conhecimento deles? E é assim que eu contribuo, né? Buscando, me capacitando, aprendendo sempre. Sim. E acaba que você passa essa sua... Se é algo que você acredita, você acaba contagiando todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, todo mundo está ganhando. Eu brinco que conhecimento não ocupa espaço. Já ouvi... Já ouvi... Passei muita raiva de ouvir isso quando eu era mais nova. Anota aí. Conhecimento não ocupa espaço. Essa vale muito. Só na nuvem, né? É, só na nuvem. Mas dentro da gente não ocupa espaço. Conhecimento, ele expande. Eu falo que o conhecimento... Pode estudar. O conhecimento, ele expande. É o drive. É o drive que a gente tem, ele expande. Exatamente. Ele aumenta o HD, né? É, ele aumenta. A gente só tem... Não ocupa espaço. Pode estudar e aprender. A gente só tem benefícios. Aí você assumiu essa parte, então, do comercial e do marketing. Em 2017, quando eu voltei da minha licença maternidade, do meu caçula. E aí você começou do zero, assim... Do zero. O doutor Gilson virou para mim e falou assim, aceita o desafio? Eu aceito. E aí você falou, e aí? Por onde que eu vou começar? E agora? Uma mãe com um bebê de seis meses aceita muitos desafios. Depois a gente para para pensar no tamanho dos desafios. Mas eu aceitei. E foi um desafio maravilhoso. Mexeu muito comigo. E aprendi demais. Aprendi demais. Nossa, imagina. Muito, muito. Então, fui estudar, né? Se a pessoa te dá um desafio, a gente tem que capacitar novamente. Então, fui estudar. Construir uma equipe com os conhecimentos adequados para que eu também pudesse aprender com eles. E foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. E agora você mudou novamente. Deixei isso para o doutor Bruno. Isso. Como é que foi essa transição quando você saiu dessa parte do marketing? E aí que você viu essa cadeira da relacionamentos? Como que foi essa mudança? Como que você percebeu isso? Foi uma coisa que já vinha acontecendo nos bastidores. E não só nos bastidores, mas a gente já vinha construindo isso dentro de casa. A gente brinca muito dentro da empresa que o Bruno chama BMS. Bruno Mendonça Scartesini. Que é o sobrenome do meu pai. Eu não assino Scartesini. Então, assim, todo mundo brinca muito que ele é o filho caçula do meu pai. E, assim, dentro de casa, sentado em família, a gente já tinha construído isso de que esse cargo que era ocupado pelo meu pai era um cargo onde o Bruno assumiria. Então, ele já tinha até o apelidinho dele lá de BMS que a gente via até hoje. Júnior. BMS, exatamente. Então, isso foi muito construído dentro de casa. A gente fez plano de desenvolvimento de acionistas junto com o da Fundação Dom Cabral, um curso aí de mais de dois anos de duração. Construímos aí os contratos de acionistas. Então, tudo isso foi construído nos bastidores para que isso viesse para a empresa. Então, para mim é um sonho estar hoje no meu cargo. E eu já tenho outros sonhos dentro da empresa. Que é, assim que meu pai subir para um conselho, eu também ter essa oportunidade de subir para um conselho. Então, a gente vem construindo isso nos bastidores e trabalhando e profissionalizando para isso. Que isso aí, Lara, você está vendo? E é o que ela estava falando aqui, que a Agrocria tem 42 anos. Agora, ela já está... Como construir a Agrocria de 80, né? De 80, né? Ela já está pensando lá na frente. Visionária. E, assim, dentre todas essas coisas que você faz e todos esses papéis que você vem assumindo ao longo da sua vida, tem um outro que eu achei muito interessante. Que é um projeto que você tem que chama-se Mulheres de Raça. Eu acho que é isso, né? Falei certinho? É isso aí. Mulheres de Raça no Agro. Mulheres de Raça no Agro. E eu achei tão interessante, porque como eu abri hoje esse episódio, ainda, a representatividade das mulheres, ela ainda esbarra... Eu não falo que preconceito. Você que está envolvida aí diariamente, você pode até nos elucidar. Se a falta de interesse das mulheres no agro, se é isso que acontece, ou também é isso, ou então, se existe uma barreira ainda. Eu acho que falta holofote só. Só holofote? Só falta holofote. Quando eu falo holofote, reconhecidamente, em pesquisas, em números, a gente já tem que trinta e tantos por cento das propriedades rurais são geridas por empresa. Mais de cinquenta por cento das famílias tem como arrimodular uma mulher. Mas, quando eu falo holofote, existem muitas mulheres que são protagonistas nas propriedades, sejam ao lado do marido, sejam como filhas, como herdeiras, sucessoras, como atuantes na formação técnica, mas ninguém sabe. Então, falta holofote disso. É dar visibilidade, mostrar o que as pessoas fazem, contar as suas histórias. Mas há uma falta de interesse, você acha, de divulgar essas histórias quando a gente fala do feminino? Eu não acredito que falta falta de interesse. Todo mundo tem medo de se expor. Expor é algo muito delicado. Sim. A gente tem medo da exposição, do como isso volta para a gente, como isso reflete na nossa família. E eu vejo mais por esse lado. E acredito que o mundo hoje é o mundo digital. Totalmente. Hoje o mundo é digital. Na minha cabeça não existe marketing digital, só existe o digital. O mundo é digital. Você pode ver que, por exemplo, eu imagino que lá quando seu pai começou a agrocria, ainda era panfleto, ainda era carro de som. Hoje isso não existe mais, né? Hoje é campanha de tráfego. Você que pensa, foi muito difícil para eu tirar um carro de som da agrocria. Foi muito difícil da gente tentar mobilizar e mostrar que não precisa da mala direta impressa, pode ser virtual. É mesmo. Ainda tem o pecuarista tradicional que gosta. Tem tradicional. Eles são tradicionais. Sim, quando você fala... Aí a gente leva pelos números, vamos economizar, vamos trazer esse material de formato, onde a pessoa possa visualizar mais vezes e compartilhar mais vezes o material digital. Então é mostrar o quanto o mundo digital pode contribuir para a gente, né? E você usou uma palavra também que é tradicional. Tradicionalmente, o pessoal do campo é tradicional. Então eu imagino que até essa voz feminina também, até às vezes parte da própria mulher, que ela já veio de gerações e gerações, sempre um passo atrás. Então até que ela entenda a sua importância, mas um passo atrás ali, dando suporte, né? Estou aqui. Então até que ela comece a entender que realmente o papel dela é importante, que ela pode ser protagonista... Agora aí a gente cai na síndrome da impostora. Porque talvez ela está ali e ela não sabe, ela não tem noção em dimensão do quanto ela contribui no trabalho do parceiro, do pai dela, no que ela faz. Sim. Aí você já vai cair lá na síndrome da impostora. Sim. E o que eu vejo é assim, as pessoas têm habilidades diferentes. Homens têm habilidades diferentes de mulheres. Na hora que a gente junta, isso vira... Soma. Um completa o outro, né? A hora que você tem uma família com habilidades diferentes, gerações diferentes, olhando para o negócio de forma capacitada, todo mundo ganha. Mas é igual a minha esposa, né, Bruno? Isso tudo, né? Minha esposa, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu fico impressionado. Falei, Natália... Você é capacidade feminina. Então assim, o que a gente vê muito? Às vezes nas propriedades, a mulher tem mais controle ali das finanças, né? Do trato diário, do manejo. Ela consegue anotar aquelas coisas com mais habilidade. Ter controle dessas informações, ou seja, um trabalha complementando o outro. É uma equipe. Eu acho que é levar essa visão para a sociedade, que a família é uma equipe. E acho que a propriedade cresce e lucra muito mais na hora que trabalha-se em família e em equipe. Que entende que é uma equipe. É uma equipe. É uma empresa, né? Uma família é uma empresa. Sim, e a gente veio conversando de tantas coisas, mas você não me falou da ideia do seu projeto. Quando que surgiu as mulheres de raça no agro? Isso, e o que é o projeto, de fato? É isso aí, conversando tanto, eu avisei. Eu sou boa de conversa. Ah, eu adoro gente que conversa. Eu falo isso toda vez. Todo episódio a gente gosta de gente que conversa. Lara, quando eu... Véspera do meu casamento, meu marido tinha comprado uma caminhonete vermelha. Ele foi visitar os pais na cidade do interior. E aí ele me ligou. Me busca na rodoviária. Eu desesperei, né? O que aconteceu? Foi quando tudo começou. Ele trocou a caminhonete num pedacinho de terra. Até hoje ele troca tudo num pedacinho de terra, menos a família. É o famoso ditado, né? Quem compra terra nunca erra. É, ele só não troca a gente. A mulher e os filhos num pedacinho de terra. O resto... Ele troca tudo. Tudo, tudo vira mais um pedacinho de terra. Então, nós compramos essa propriedade véspera do nosso casamento ali em Pameri. E já estamos aí com mais de 20 anos de propriedade. Começou assim, né? E o que aconteceu? Desde que eu entrei na agrocria, eu tive muito estímulo do doutor Flávio, do meu pai. Bruno, existem tantos movimentos, existem instituições. Nós temos a IFAEG, nós temos cenários. Existe o Núcleo Feminino da Pecuária. Procura se conhecer, se integrar a eles. Vai ser benefício pra você, como produtora rural, pra você conhecer outras mulheres. Como que elas conciliam, né? Essa rotina de tantos papéis, de tantas funções. Entre nesse ciclo, faça essa amizade, pensando em você, Bruna. E a gente pode também aproveitar. Nós temos hoje tantos clientes na empresa. Isso pode ser algo que possa ser construído, né? Melhorar esse relacionamento. E certa vez... E eles plantaram essa sementinha em mim. E ficou aí uns três, quatro anos, os dois falando isso no meu ouvido. Certa vez, meu pai olhou pra mim, mandou um print no WhatsApp e falou assim... Quer ir? Hoje é o último dia. Eu falei, quero. E falou assim, então, tira a sua passagem. Aí eu fui olhar. Era um evento na Sociedade Rural Brasileira, para as mulheres em São Paulo. E... Tirei minha passagem. Como foi de última hora, foi muito caro. Ele falou, eu deixo você aí. Deixo que você arrume onde ficar e outras coisas. A empresa não pode comprar passagem de última hora num preço desse. Você vai ter que se virar com o resto. E fui. E foi uma noite transformadora na minha vida. Onde eu conheci mulheres maravilhosas. E tive a oportunidade de verbalizar também o que eu procurava. O que eu sonhava como proprietária rural. O que eu sonhava como empresária. E dali nasceram várias amizades. Foi um momento mágico na minha vida. Esse evento dentro da Sociedade Rural Brasileira. Bruno, hoje quem está à frente da SRB... Desculpa. Quem está à frente da SRB é a Teca Vendramini, não é? É a Teca. Uma mulher maravilhosa. Super competente. Gente boa. Acolhedora demais. E ali nasceu. Na época, nós conversamos... Isso tem quantos anos, mais ou menos? Antes da pandemia, a gente volta assim, né? Eu acredito que foi em 2018. Foi um marco, né? É. E nós temos uma grande amiga e cliente na Agrocria, a Teia. A Teia Fava. E a Teia teve um movimento com esse nome. Mulheres de Raça. E esse movimento da Teia foi há uns 30 anos atrás, eu acredito. Olha. E foi um movimento muito grande, muito forte na ocasião. E ela fez na ocasião três grandes eventos, três grandes leilões com essa marca. Leilões ao vivo, em que elas venderam tudo e foi um sucesso. E vem de uma origem, um nome muito triste. Porque ela teve um amigo que olhou para ela e falou, o próximo leilão vai ser um leilão onde a gente vai homenagear as nossas esposas. Cada animal vai ter o nome de uma esposa. Até ficou muito indignada com a situação. E ela falou, deixa que eu faça o nosso leilão. Caramba. O leilão das mulheres. Olha a noção, né? Olha a noção. E foi quando ela começou e ela fez, então, três leilões chamados Mulheres de Raça. Para que esse cara não fizesse o leilão dessa outra maneira. E ela abafasse ele. É, difícil demais isso. E aí ela fez, então, esse movimento. Então, uma outra geração, né? Que já abriu aí essas portas, né? Dessa visibilidade, dessa força, dessa dedicação. E ela foi muito visionária. Pensa, há 30 anos falar sobre esse assunto. Uma mulher à frente de um leilão. Isso era algo inimaginável. A Téia já ganhou um prêmio agora da Bayer de propriedade sustentável. Ganhou prêmios nacionais de fazenda sustentável. Ela é uma mulher maravilhosa. Muito à frente do seu tempo. Tem a Sônia, a Sônia... A Sônia Bonata. A Sônia Bonata, a Janaína Flor. Isso, a Sônia é vizinha minha lá em Pamiri. A Sônia é nossa vizinha. Sônia, temos que trazê-la aqui também, viu, Lara? Vamos. Tô com saudade. Ela me chama de branquinha. Adoro isso. E foi assim que começou. Então, a gente começou discutindo, trocando ideias. E... É engraçado como a gente percebe que outras pessoas também têm a mesma busca, a mesma necessidade, né? De se reconhecer no seu ambiente. De a gente conhecer onde a gente tá. O que a gente faz? O que a gente pode contribuir? Eu acho que a gente junta. A gente consegue perceber que não é só comigo. Não sou só eu que busco essas coisas ou que eu tenho essas dúvidas. Todo mundo tem. É um fortalecimento da identidade. Isso. E aí a gente consegue. Então, eu venho, então, trabalhando conteúdos. Porque eu falo que a capacitação é o mais importante. É isso que dá força, que dá voz, que dá espaço pra gente na sociedade. É o conhecimento. E é isso que eu venho tentando trazer sempre. Com essas mulheres. Você tá trabalhando com elas e trazendo. E comigo. Eu falo que a gente é a maior beneficiada, às vezes, né? Ah, sem dúvida. Porque a gente aprende tanto, não só de conteúdos, mas com a história das outras pessoas. É algo encantador. Eu falo muito isso pro Pedro e falo sempre pros convidados. Eu sempre me sinto privilegiada. Porque a gente escuta tantas histórias. São tantas histórias de transformação. Elas transformam a sua vida. Exatamente. Demais. Exatamente isso. Cada pessoa que a gente entrevista aqui, né, Lara? Elas transformam a sua vida. Que traz uma vivência, né? Que traz... Igual a professora de inglês que a gente entrevistou aqui. Foi fantástico, né? A Risa. Sim. Todas as histórias, elas acabam acrescentando nas nossas vidas e marcando o nosso coração de alguma maneira. Então, nós somos privilegiados aqui nessa bancada. Porque é tanta história, assim, de superação. Histórias de transformação que, como você bem disse, transformam a nossa vida. Esses dias, Pedro, eu ouvi a Sônia falar em alguma palestra, que eu não lembro qual, foi uma coisa que me tocou muito. Porque aquilo me incomodava. A Sônia falou assim, mais ou menos assim, que a mulher do agronegócio, ela não precisa estar todo dia ali dentro da propriedade rural pra cuidar, pra ela falar que ela é do agronegócio. E aquilo, pra mim, falou... Ai, foi um alívio. Por quê? Vários fatores, né? Hoje, apesar de a gente ter a propriedade, hoje eu trabalho na agrocrita e porteira fora. Então, hoje eu tô porteira dentro e porteira fora. Mas, hoje, o meu cenário não me permite estar porteira dentro. Então, eu tô aí com... E nem por isso você deixou de ser. Exatamente. Mas eu contribuo em casa. A gente trabalha fluxo de caixa, da propriedade. Enfim, todos os detalhes. Não, e outra também, né, Bruna? Por mais que você não esteja na operação, digamos assim, às vezes seu marido tá, seu... Isso, ele está, mas dentro de casa a gente constrói. Isso, exatamente. A gente faz planejamento, faz fluxo. Um dá apoio pro outro. É isso. Você fica cuidando das crianças, ele vai... É planilha, é entrar na internet e não se consegue arrumar pra poder transportar animal. Enfim, aquela confusão toda. E eu falei, nossa... Então, assim, eu ouvir isso de outras pessoas, eu tenho certeza que todo mundo sente o mesmo. Todo mundo contribui de alguma maneira. Hoje, com a minha rotina, eu não me permito, não tenho condições de estar ali dentro. E são fases, né? São fases da vida e são escolhas. Então, eu tenho certeza que num outro momento eu estarei mais presente fisicamente dentro da propriedade com o meu marido. Agora, me conta uma coisa, curiosidade minha. Você é uma mulher que se comunica muito bem. Você fala muito bem, você tem muito claro as coisas que você acredita, seus ideais, e você consegue expandir isso de maneira muito fácil. Sempre foi assim? Você sempre conseguiu se comunicar muito bem, ou você veio aperfeiçoando isso ao longo dos anos? Lara, eu brinco que eu herdei um pouco dessa comunicação do meu pai. Ele é muito comunicador. Ele é muito... Adora uma conversa. Se deixar, né? Adora uma prosa. Adora uma prosa. Certa vez, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, seu pai nunca fez uma venda. Eu falei, nossa, que agressividade. Não, seu pai nunca fez uma venda. Seu pai conversa com as pessoas, ele gosta de participar da vida das pessoas, e as pessoas pedem para comprar um produto que ele vende. É isso aí que você estudou lá na aula do marketing, é o marketing bound. Então, assim... Que não deixa de ser o marketing. É, e é incrível esse relacionamento que ele cria com as pessoas, de conhecer todo mundo. A gente cresce um pouco inspirado nisso, né? Meu marido é médico, ele é professor, então é muito comunicativo. Ah, então... Então a gente começa a observar. E eu acho que é uma maneira gostosa, eu gosto de fazer amizade. Então, assim, a gente vai trabalhando, né? A maneira de se expressar, de como se sentar, comportar diante de alguma tela, mas é uma coisa que foi acontecendo. É uma coisa que foi acontecendo. E a pandemia acelerou isso assim, né? É, porque... Pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu senti tanto a pandemia de não ver todo mundo na empresa. E de não ter a certeza de que conseguiríamos manter o negócio saudável e ter todas as famílias com a gente. Porque foi um susto pra todo mundo, né? Foi um inesperado. E pra mim foi muito difícil. Hoje a agrocria tá com quantos funcionários, mais ou menos? Colaboradores. Pedro, não sei te numerar, hoje a gente tem, a gente se enquadra em empresa de médio porte, pensando em colaboradores e faturamento. Entendi. Então, são muitas famílias, são muitos colaboradores e tem muita gente antiga. Que a gente realmente é uma família. Tem ali, tem colaborador de 30, 40 anos de casa. E vocês têm essa política de preservar esses funcionários, esses colaboradores? Na verdade, a gente tem a política de profissionalizá-los, pra que eles tenham a opção de ficar, né? Ah, sim. Mas não de reter, porque são antigos. Mas todos que estão conosco até hoje aceitaram o desafio. Foi dada essa oportunidade. De se capacitar nisso. É muito bom até pra quem tá escutando isso, porque nós temos o costume aqui no Ocidente, que vão passando-se os anos, assim como nas famílias e nas empresas, a gente tem, infelizmente, essa cultura de, ah, não, tá mais velho, então não me atende mais. Vamos dar oportunidade pros mais novos. É o etarismo, né? Exatamente. Então, é muito bom que você fale isso também, porque você está capacitando, não só simplesmente porque eles fizeram parte da história. Não, é, a gente não retém por fazer parte da história, mas a gente oferece oportunidades de capacitação pra que eles queiram permanecer. E é totalmente possível. Totalmente possível. Que é o melhor caminho, né? Você deve ter conhecido pérolas lá na indústria. Conheci, tá todos no vídeo lá, depois eu vou mostrar pra vocês. Não é, funcionários antigos, parceiros antigos. Mas eu vejo que, por exemplo, a Agrocria, 42 anos de empresa, né, Lara? Pegando a estatística do IBGE e do Brasil hoje, que cerca de 30% das empresas quebram antes do quinto ano de existência. Ou seja, 42 anos está mais do que provado no tempo e no mercado que a empresa tem um modelo comercial que realmente atende a demanda de mercado. E eu vejo que a Agrocria é uma empresa muito preocupada na questão do pós-venda, né, Bruna? De ter aquele relacionamento com o produtor, de estar ali dentro fazendo ajuste na dieta. Porque, por exemplo, eu imagino que agora, eu vou querer que você me explique, deve ter passado um momento difícil com essa alta das commodities aí, de milho, de soja, por exemplo, que é a base da ração, né? Acaba que o preço foi impactado e agora a gente teve um tombo da China aí, né, que embargou a nossa carne aí, a rouba caiu 25%. E aí, como é que a empresa lida com isso? Como que vocês estão no dia a dia do produtor hoje? Pedro, aí o que a gente faz? A gente trabalha estratégias para cada produtor de como ele pode passar por esse momento. Individualizado. Se ele segura esse animal mais um pouco, qual é a necessidade dele, né? Qual o projeto que ele teve ali? Até isso, até esse cara segura o animal. O que ele busca ali de lucratividade? Então, a gente faz esse planejamento com ele. Acaba que você está dando ali uma consultoria, uma mentoria. Hoje já não tem como, né? Trabalhar só vendendo comida para oi, como eu falava. Só vende, entrega e tchau, né? Hoje não tem jeito, não existe isso. A gente trabalha realmente isso, essa consultoria, de prestar essa consultoria para que ele possa trabalhar toda a propriedade dele. Não é assim, né? Chegava assim, eu quero um sal, toma aqui. Não, por que você quer esse sal? Outros fatores da propriedade podem ter impactos negativos nessa lucratividade. E muitas vezes ele vai achar que foi o sal. O sal que tomou o lucro dele. Proteinado, ou sal caro, alguma outra coisa. Então, a gente tenta fazer a orientação como um todo da propriedade. Que bacana. E nesses 42 anos de empresa, até mesmo antes de você entrar, seu pai já te relatou algum momento que ele falou assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo, não é para nossa família. Ou ele sempre teve essa convicção e falou, não, vai dar certo. Ou teve momentos que foram tão desafiadores, porque o Brasil já passou por tantos planos econômicos. Mudou de moeda. Já mudou de moeda. E a agrocria passou por tudo isso. Lógico. Então, assim, em algum momento seu pai falou assim, e o sócio falou, não, eu acho que agora foi. Não, eu sempre... Meu pai tem sangue nos olhos por aquilo ali. É incrível. O propósito. É. Eu tinha um avô que falava que saia da casa dele para o cemitério. Meu pai só sai dali para o cemitério também. Isso é um fato que não tem conversa. Não tem conversa. É incrível a paixão que ele tem pelo que ele faz. Então, sempre ele foi muito otimista, apesar de todos os cenários. Ele é muito realista. Vivemos muitos desafios. Lembro de várias crises do mercado na minha infância. e na minha infância, em alguns momentos, eu lembro, eu morro de rir disso hoje, né? Vendia-se os carros da família, os dois lados, e conseguia reestruturar e seguia. Falei, gente, vendeu os carros da família hoje? O negócio ficou tão grande... Não faz nem cóssegas. Não faz cóssegas. Então, assim, é muito bonito de ver como eles construíram, como eles cresceram, como eles se profissionalizaram para se adaptar ao mercado com estratégia, com planejamento. Então, isso é muito bacana. Então, vivemos aí difíceis, momentos difíceis ao longo do cenário da nossa economia. Sim. Eu acho que da pecuária, por exemplo, um dos índices que são mais importantes, que a gente vê o tanto que o dinheiro perdeu o valor, né? E a pecuária e a agricultura, ela vive isso também do mesmo jeito. Lógico que essa história do carro, de novo, é uma percepção minha de criança, né? Percepção de criança, né? Como será que foi de verdade? Se tá tudo errado, vende o carro, né? Entendeu? Assim, olha só como são percepções de criança, né? Pois é. Aí, Bruna, tem a relação de troca, né? Que é o quê? Um boi gordo vira quantos bezerros? Essa relação já foi cinco. Ou seja, você já pegou um boi gordo e trocou por cinco bezerros. Hoje, você troca por 0,8, 1,2, dependendo do melhor caso, do melhor cenário. Então, o que é isso tudo mostra? Isso mostra que o dinheiro desvalorizou, né? E que o cenário já mudou. E como a empresa sobrevive a isso. E como a empresa sobrevive por décadas. Com planejamento. Então, realmente, tem que tirar o chapéu pro seu Ricardo, pro Gilson e pra Bruna, pra turma que tá à frente. Bruna, e quais são os planos para os próximos mais 40 anos da agrocria? Aliás, vamos falar dos 40 não, mas o próximo ano, vocês pensam em alguma estratégia, alguma mudança? Porque o mercado tá muito aquecido e está com os olhos voltados pro agronegócio. Eu imagino que é um momento, assim, nunca esteve tão bom. E tudo indica que pode ser melhor ainda. Você vê isso também, com esse otimismo? A gente vê, e a gente vê que os desafios serão maiores. A concorrência está cada vez mais acirrada. Ainda que a gente esteja aí, pela Asbran, entre as duas maiores indústrias de nutrição para bovinos de corte. Asbran é a Associação Brasileira de... Asbran. Depois você põe na legenda. Ô, Gilberto, põe na legenda aí, Asbran. Asbran. Associação Brasileira de Nutrição. Valeu, Dinaco. Foi o ponto, gente. Falou aqui no ponto. Foi o ponto. A Dinaco tá sentadinha. O ponto do além ali. Ainda assim, a gente percebe que todo o mercado tá se capacitando bastante. Então, assim como o agro, não sobra espaço pra... Pra quem não tá estruturado, né? O negócio vai ficando cada dia mais acirrado. O funil vai apertando. Vai apertando. E aí que entra o quê? Competência, qualidade de produto, lucratividade pra propriedade, relacionamento com o cliente, logística. Marketing. Marketing. Tudo. As competências têm que ser algo que não é... Você não pode ter só um simples, puro conhecimento, uma noção. Eu vejo que no agro o negócio tá ficando complicado. Eu vivi uma... Como na minha infância, eu tive certas vivências na agrocria que eu... Porque a agrocria começou num outro formato. E a gente vendia balde, bota, o que você quiser, vacina. E depois eles resolveram focar em apenas em nutrição. É a famosa agroferragista, né? É. E aí resolveram focar em nutrição. E foi um passo muito importante, porque quando eles resolveram trabalhar com as indústrias, na época, a agrocria era líder mundial na venda de SIDEC-DIN e de um outro produto, de Aram Farmá da Belga Mineira. Então, era líder mundial naquilo. Eles escolheram abrir mão dessa posição e trabalhar com os nossos produtos, né? E os produtos são todos desenvolvidos dentro da empresa. Então, o doutor Gil desenvolveu esses produtos, o doutor Flávio. Então, tudo criado ali dentro. E hoje, quando eu vou em eventos do agro, eu encontro pessoas que eram daquela época, que contam, nossa... Então, eles contam da agrocria na época do Arame, da agrocria na época do SIDEC-DIN. Foi boa. Então, é um movimento muito bacana de entrar em ambientes hoje, onde as pessoas mais velhas conhecem a nossa história e trazem notícias que eu nunca ouvi. É muito interessante esse movimento. A agrocria também foi pioneira, né, Bruna? Na questão do confinamento de grão inteiro. Isso. Só para explicar, Lara, como é que foi isso aí? Antigamente, né? Antigamente, não, né? Até hoje ainda usa, né? A ração faz toda a ração nos trituradores, moedores, moegas, etc. E a agrocria inovou, que não precisava mais passar por esse processo, você dá o grão direto para o animal, sem passar nenhum tipo de processamento, só adicionado um pellet. E aí, conta para a gente como é que foi esse processo aí, como é que vocês trouxeram isso para o Brasil. Pedro, nós vamos deixar isso para o meu pai contar. Você sabe por quê? Dá outro episódio isso aí. Nós sentamos recentemente com uma colaboradora nova que está entrando. Nós estamos trazendo aí uma pessoa para poder trabalhar com leite. Ela entra agora em novembro com a gente. A Elissa, a doutora Elissa. E já é um novo projeto para o ano que vem. E seria pequeno, da minha parte, tentar recontar essa história que meu pai sentou com a doutora Elissa e contou de onde veio, onde eles conheceram o produto, de como tudo começou. Desenvolvimento. Ele teve... Nós tivemos... Foi uma hora dele contando detalhadamente isso. E foi uma aula maravilhosa. É o momento para a gente gravar um podcast com ele. Então já avisa ele. O convite já está feito. Já está feito. É só a gente olhar na agenda dele, ver que dia que ele pode. Foi fantástica a história. Não, eu faço questão de entrevistá-lo sobre... Viu. Aí tem toda a história dos confinamentos, confinamentos com arisco, dos produtos nos Estados Unidos. Então, assim, é muito bacana vê-lo contar com tanta paixão. Ah, eu estou doida por conhecer seu pai. Algo que ele viveu, né? Com certeza. Você falou que seu pai é muito jovem, né? Muito. Está com 65 anos. 65 anos. Não vão. Mais energia que eu. E a intenção dele é continuar na empresa sempre. 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 Ele entende que é necessário fazer essa sucessão, mas ele tem esse cargo de conselheiro. Hoje ele ainda está na diretoria, mas estamos construindo aí já para ele e o doutor Gilson, ele é com o cargo de conselheiro. É muito claro para nós, das famílias, a importância que tem para a gente os nossos colaboradores. Não só a importância da atuação deles, mas que os nossos colaboradores compreendam que os familiares não são concorrentes. Estamos ali para contribuir, que o espaço é dos colaboradores, aquelas pessoas a quem nós confiamos a empresa para construir conosco. Então, estamos construindo. No começo foi tão, assim, tenso, a gente não sabia como eles iam reagir de ir soltando as rédeas, mas de repente fluiu. E a empresa agradece, assim, delegar confiança a outras pessoas, os colaboradores, né? Eles gostam muito de se sentem reconhecidos. Foi muito saudável para todo mundo. Então, o meu próximo passo é um conselho também. É um conselho também. Temos um time maravilhoso, graças a Deus. E não sei com qual convidado nós estivemos aqui, que ele falou para a gente que a empresa tem um programa social, que ela capacita jovens aprendizes. Agrocria, tem algum programa nesse sentido também? Nós temos os jovens aprendizes e nós temos um programa que eu acho muito encantador, que são dos estágios. Que o doutor Bruno, com o doutor Flávio, tomam frente disso. E nós temos... Ele é muito organizado, esse programa de estágio, dentro da Agrocria. Já ouvi falar muito bem dele, inclusive com esses profissionais que hoje estão quase na diretoria, estão em gerência nacional e começaram nesse estágio. E começaram com o estágio. Então, é muito bacana, muito organizado. O Bruno dedica bastante a esse projeto, a essas pessoas que ele traz para a empresa. E o resultado é incrível. Nós temos grandes pessoas no final dessa seleção. Grandes pessoas que estão ali crescendo com a gente. E são estagiários... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Universitários. Universitários. É uma seleção acirradíssima. Reciotecnia, agronomia, veterinária. Isso. Às vezes, no final da graduação. E, assim, pega alguém do Sul e joga lá no Pará. Não tem conversa. 60 dias, 90 dias, em alguma outra região. Vai desmamar da mamãe. Vai, vai, vai. E são histórias fantásticas. Onde eles põem para fora tudo o que eles sabem. Nós temos grandes profissionais dentro da empresa que vieram desses estágios. Desses estágios. Eu vejo que a maioria das empresas relacionadas ao agro, praticamente todos os funcionários, eles absorvem... É do estágio. Eu tenho essa sensação. Assim, muitos colegas que eu conheço, que eu converso, a maioria começou como estagiário. Começou ali, ralando dois anos. E, depois que terminou esse período de estágio, foi contratado pela empresa. Eu vejo que esses estágios são realmente levados muito a sério. Eu tenho a impressão que a empresa, ela faz questão de capacitar o colaborador para que depois ela possa usufruir do trabalho que ele veio oferecer. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas deixa eu te falar, Lara. Eu tenho visto um movimento hoje que acabou... É que está tendo uma transformação no mercado como um todo. Antigamente, você ouvia muita história de pessoas que formavam, entravam no emprego e ficavam lá por 30, 40 anos naquela empresa e se aposentavam lá. E, hoje, não é mais o profissional que busca a empresa. São as empresas que estão buscando as pessoas. Então, a empresa, hoje, tem que ter a visão que uma mente que está lá dentro é um ativo. Então, tem que proporcionar para ela, né, Bruna, essa questão de capacitação de desenvolvimento para que ela se evolua junto com a empresa. Sim, é porque, assim, eu vejo que isso acontece muito no agro. Mas, por exemplo, tem outras empresas, outros setores, que ela vê a questão de contratar um estagiário no intuito de gastar menos, não de capacitá-lo. Sim, tem isso também. Então, eu vejo que, no agro, essa relação é diferente. Mas essa questão do estagiário é também uma ação social, né? Porque a empresa também tem as cotas de estágio, tem as parcerias com as universidades. E tem lugar melhor para essa parceria, que é uma parceria, literalmente, a empresa conhecer pessoas que buscam pôr para fora tudo o que aprender e buscam trabalhar, assim como aquele profissional que está ali estudando e busca uma empresa onde ele possa evoluir. Exatamente. Aí fecha o ciclo. Então, é uma parceria. É uma parceria muito grande com essas universidades. Então, as pessoas saem muito bem construídas dali. Eu vejo que é uma parceria, assim, sensacional, que é o ideal. Mas eu acho que isso acontece mais no agro. Eu tenho essa impressão. Não tem experiência para falar de outro segmento. O do agro é mais comprometido. Eu tenho essa impressão que o pessoal do agro é mais comprometido, até porque todos os estagiários que você conversa, que são hoje empregados, passaram pelo estágio dentro da empresa e hoje são funcionários. Diretores, presidentes. Super felizes. É um momento que se encanta, né? Com a missão do negócio, a maneira como eles foram acolhidos ali, né? É. Vira paixão, né? Ô, Bruna, queria te agradecer pelo seu tempo aí, que a agenda dela é super corrida, Lara. Eu marquei com ela que já tem uns 20 dias para a gente conseguir a agenda para hoje, né? Porque o Eliponto aqui estava ocupado, não tinha espaço. Bom acreditar aí mesmo. Mas muito obrigado pelo seu tempo, viu, Bruna? Obrigada. Vim aqui compartilhar com a gente tanta coisa boa. Então, vamos conversar com vocês. Obrigada. Obrigada, Bruna. Passou uma hora, nem vi passar. Eu também nem vi passar. Agora, tem 20 minutos que nós estamos aqui. Olha, sua jornada, Bruna, é incrível. Muito obrigada por contribuir com o seu conhecimento, com a sua história de vida. E eu tenho certeza que você está transformando vidas de muitos colaboradores. E, além disso, com a sua voz, você tem contribuído com a vida de muitas pessoas. Então, com a sua experiência, você não contribui simplesmente para as pessoas do agro. Com a sua experiência de vida, com a sua jornada, você acaba influenciando positivamente a vida de várias pessoas e de vários setores. Então, obrigado por você ter topado esse bate-papo aqui conosco. Eu gostaria que você voltasse mais vezes, depois, para falar de novos projetos. E vamos trazer o seu Ricardo e o Gilson. Vamos trazer. Obrigada, gente, pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada. Qual que é o seu arroba, Bruna? Para o pessoal te seguir lá na rede? São vários. Vamos lá. Bruna Drummond, underline. Tudo junto. Tudo junto. Escreve normal. Bruna Drummond. Isso. Dê mudo no final. D-R-U-2-M-S-O-N-D, underline. Tem o Instagram, Mulheres de Raca do Agro. E tem também o YouTube, Bruna Drummond. Bruna Drummond. A Bruna não para. Não para. Está em todas as plataformas. Por isso que eu estou falando. É a voz. É a voz do agro. A voz do agro feminina. Coisa boa. Obrigada, Bruna. E você que gostou aqui do nosso bate-papo, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar o nosso conteúdo. Deixe aí nos comentários. Quem é que você quer ver aqui na nossa bancada? E que assunto você está interessado em ver por aqui? É isso aí. Então inscreva-se no canal, deixe seu comentário, porque a gente já falou que aqui a gente trabalha para você. Para você seguir a Lara no Instagram... É larabrito.real Isso aí. Se quiser acompanhar o Pedrão, é lá no arroba porpedromaia. Então esse foi mais um episódio feito com todo o carinho do mundo para você. E é isso aí, gente. Vamos que vamos que... Já tem outro episódio aí agora para você assistir. É isso aí. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.